Bom dia, meus amores! Bom dia com alegria, bom dia pra você e bom dia pra mim! Todo mundo ouvindo a Tia Maria, Joinha, Enzo, Gustavo, Maria Clara Vieira, Bom dia, Helena, bom dia, Anamel, bom dia, Enzo, tudo bem? Vamos começar, então, o nosso dia. Quem está sentadinho pra acordar, a gente vai levantar um pouquinho pra cantar uma música, tudo bem? Vamos lá? Gustavo, vamos, Gustavo! Vamos lá pra gente animar o nosso dia, a nossa aula? Então, já vamos lá, então, tá bom? Essa música você já conhece, então, a gente vai cantar ela mais uma vez, pra gente aprender um pouco mais. Vamos começar com Bom Dia Cantado. Bom dia, bom dia, bom dia pra você e pra mim. Bom dia, digo bom dia, bom dia pra você e pra mim. Bom dia, bom dia, bom dia pra você e pra mim. Bom dia, bom dia, digo bom dia, bom dia pra você e pra mim. Batendo as mãos, batendo os pés e cantando essa canção. Agora a tia vai mudar, ó. Além de bater as mãos e bater os pés, a tia vai falar outras coisas que a gente vai ter que fazer, tá bom? Então, ó, batendo as mãos, batendo os pés, dando uma rodadinha, ó. Dando uma rodadinha. E agora vamos dar uns pulinhos, ó. Pulou. Mão na cabeça. Mão na ponta do nariz. E agora é a mão na orelha. Mão nos olhinhos. E agora eu dou um tchauzinho. Bom dia, crianças! Sejam bem-vindas, bem-vindos para mais uma aula. Bom dia, Helena. Bom dia, Anamel. Então agora a gente vai fazer a nossa... Também é cantada. Bom dia, querido Deus. A aula já vai começar. Queremos que o Senhor, queremos que o Senhor, queremos que o Senhor... Mão no coração. Venha conosco ficar. Abençoai a minha escola, os meus colegas e meu lar. Abençoai a minha escola, os meus colegas e meu lar. Todo mundo está ouvindo a tia e vendo a tia direitinho? Sim ou não? Sim, joinha? Maria Clara? A Helena diz que sim. Anamel? E aí, vocês separaram o nosso material de hoje? O nosso material de hoje é o livro Experiências. Ó, livro Experiências. O nosso material de apoio. Material de apoio. E nós vamos utilizar também hoje o nosso porte... Fólio. Além do seu estojo. E tudo que tem nele, seu giz de cero, lápis de cor e muita disposição. Alguém sabe dizer pra tia Maria? Vocês sabiam que todos temos um nome? E a nossa salinha também tem um nome. Ela se chama sala do Jardim 1? 1 o quê? Será que é Jardim 1A? B ou C? Quem sabe me dizer? Bom dia, Marina. Responde pra mim, Maria Clara. Maria Clara Vieira. A nossa turminha é o Jardim 1A. Esse Jardim 1A. Maria, B. De bola, de boca, de beijo. A nossa turminha é o Jardim 1A. Olha a tia tia mostrando, Maria, pra você, ó. A letrinha vermelha. Quem é? A nossa turminha é o Jardim 1A. B. Não é, Maria Clara? O Jardim 1B. É a turma do Jardim 1B. Com a professora Maria aqui. E hoje? Quem sabe que dia é hoje? Ontem foi quarta-feira. O quarto dia da semana. E hoje é quinta-feira. Todo mundo dando tchauzinho? Vamos dar tchauzinho? Isso. Porque a mão do tchauzinho é a mão da quinta-feira. A gente usa os cinco dedinhos, tá vendo? Então, se chama quinta-feira. E a quinta-feira começa com, ó, o Q de queijo. O Q de quero, quero. Viu só? Parece a letrinha O e uma perguinha só. Igual o saci, pererê. Então, é o Q de quinta-feira. E feira começa com a letra F. Vamos grudar aqui a nossa data. Porque se ontem foi 24, o dia do nosso arraiá, que foi muito animado e muito divertido. Hoje é 20. Quem vem depois do 4? Vamos contar a quantia? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se ontem foi 24, hoje, seguindo o conjunto aí dos amiguinhos do 20, hoje é 20 e... Quem sabe dizer pra tia? Marina, consegue dizer pra tia, amor? Pode ligar seu microfone, ó. É o 20 e... 5. Fala de novo. Terminou com qual número? 5. 20 e... 5. A tia não tá te ouvindo, meu amor. 25, é isso? 25. Muito bem, Marina. Hoje é quinta-feira, dia 25. Tá bom? Então, começa com o número 2. Pra fazer o 2, a tia vai dar uma dica pra você não esquecer. Olha só. Você já pode até fazer no seu livrinho, se tiver aberto. Ó, você faz um pontinho aqui, assim, ó. E faz uma voltinha. E depois desceu, escorregou. 25. Só que a tia fez o 2 muito grandão, vai ter que fazer o 5 pequenininho aqui pertinho, ó. 25. Estamos no mês 6, que é o mês do nosso amiguinho barrigudinho. Eu faço o C de CCI e faço o barrigão. Olha só. Fiz o C de CCI. A letrinha C a gente consegue fazer lá na mão, tá vendo, ó? C. E agora a gente vai fazer o 2 de novo, porque estamos no ano de 2020. Isso. Vamos cantar a música dos dias da semana? Todo mundo com 5 dedinhos e 2 na outra. Porque a semana, ela tem 7 dias. 7 dias a semana tem. Quando um acaba, outro logo vem. Como é que é esses dias? Domingo, segunda, terça-feira. Quarta-feira, quinta-feira. Sexta-feira, sábado que bom. Sábado que bom, bom, bom. Agora a Marina vai dizer pra tia Maria. Oi, bom dia, João Paulo, JP. Vai dizer pra tia o que a gente vai fazer com a quinta-feira? A gente vai dar pulinhos, 5 pulinhos, vai bater 5 palminhas? Ou você quer tentar alguma outra coisa pra gente fazer? Bom dia, Alice Mel. Seja bem-vinda, princesa. O que a gente vai fazer, Marina? Vai dar pulinho, vai bater palminhas, vai dar 5 gargalhadas. Vai virar uma estátua. O que você quer que a gente faça? 5 pulinhos. Marina? A titia não tá conseguindo ouvir a Marina. Se a mamãe puder escrever no chat pra mim, por favor. Isa? Isa? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque a tia não está conseguindo ouvir vocês. Alguns, né? Que a tia tá chamando. Ah, 5 pulinhos. Então, todo mundo de pé, vamos dar 5 pulinhos então. Marina, começando. 1, 2, 3, 4, 5. Agora bem rapidinho, Marina. 1, 2, 3, 4, 5. E no 5 vira uma estátua. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem! Então, hoje a tia vai desejar bom dia pra quem tá chegando novamente. E eu já vou pedir pra vocês, ó, pegarem o material de apoio. Isso! Vamos pedir pra vocês pegarem o material de apoio. E a mamãe vai ajudar a gente. Vai pra família do 20, ó. Só que a gente vai procurar a página 21. Agora eu conto com meus ajudantes. Mamãe e papai aí em casa. A gente vai procurar, ó, essa corzinha azul aqui. Livro Experiências, página 21. Você vai abrir a página 21 do livro Experiências. Todos conseguiram abrir o material de apoio. Página 21. Isso! Na verdade é o material de apoio, tá, crianças? Daqui a pouco nós vamos utilizar o nosso livrinho Experiências. Então, vocês peguem esse material de apoio aqui, que não é em espiral. E vocês vão destacar esse envelope que tá escrito Minha Altura. Talvez alguns já destacaram. Destacar esse envelope escrito Minha Altura. Quem já destacou, pode mostrar pra tia. Isso! Muito bem! Gustavo já destacou e já colou. Parabéns, Gustavo! Que gracinha! Todos destacaram. Olha, também o Enzo. Que lindo! Então, a gente já vai dar continuidade. Porque, depois que eu destaquei o meu envelope da Minha Altura, no meu material de apoio, eu vou estar utilizando o que agora, tia Maria? O nosso livro Experiências, página... Página 11, ó. Vamos para a página 11. Livro Experiências, página 11. Eu vou estar olhando aqui a página 11 do nosso livro Experiências. Experiências, aí a gente vê vários amiguinhos. Conseguiram encontrar? Essa atividade aqui, eu vou pedir pra vocês fazerem uma coisinha. Então, vocês vão escolher um giz de cera da cor que vocês preferirem, tá bom? Daqui a pouquinho a tia vai dizer o que a gente vai fazer com o envelope, tá? Vocês vão escolher um giz de cera da cor de sua preferência, que a tia vai dizendo, e vocês vão colorir pra tia. Vocês estão vendo o que será que está acontecendo aqui nessa página? Quantas crianças aparecem nessa página? Responde pra mim, Enzo Lopes. Conta pra tia Maria as crianças que aparecem na página e responde pra tias quantas são. Ó, o Gustavo tá dizendo o que é? Dois, três, quatro. Fala pra ela, quantas são? Quatro, não é gostar. Ô, Enzo, isso? Quatro. Isso, quatro crianças e são quatro dedinhos. Muito bem, Enzo, obrigada, amor. E agora, a primeira, o que será que elas estão fazendo? Isso, pode desligar o microfone, Enzo, por favor. Agora, eu vou pedir pra Alice Mel ligar o microfone dela e responder pra tia. Alice, o que essas crianças estão fazendo aqui? O que você acha que elas estão fazendo? Elas estão fazendo aqui, ó. Olha a girafinha, elas estão... Olha só, essas tirinhas brancas que aparecem são pedacinhos de barbante, onde elas estão fazendo. Essas crianças estão medindo. Muito bem, medindo a altura, ó, com um pedacinho de barbante, não é? E é isso que vocês já fizeram ou vão fazer também. Então, a primeira criança se chama Pedro, ó. Bem aqui em cima aparece o nome Pedro. Então, você vai pintar a primeira letra do nome do Pedro, que é o P. Pintando a letrinha P de Pedro. Vamos lá? O primeiro desenho de cabelinho, ó, ruivo, é o Pedro. Eu vou pintar a letrinha P. Todos pintaram a letrinha P? Sim, joinha? Agora, a gente vai pra Rosana. E vamos pintar a primeira letra do nome da Rosana, que é a letrinha R. E qual é o som do R, tia Maria? No nome da Rosana, a letrinha R, ela vai arranhar, ó. R. Pintei a letrinha R de Rosana. Agora, nós vamos para a Bia, que tem um assinho na cabeça. A Bia, a primeira letra do nome da Bia é... Quem sabe dizer pra mim, diz pra mim, Helena. A terceira criança que tá com um lacinho na cabeça, Helena. Qual é a primeira letra do nome dela? B. Parabéns! E você sabe o som do B, Helena? Fala o som do B. É o B. Não, B. 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 Muito bem. Bom dia, Bernardo, Rodrigues. Seja bem-vindo. Então, você vai pintar a letrinha B do nome da Bia, que é igual a do Bernardo. Olha, começa com B também. Viu que legal? E por último, nós vamos para o Matheus, que começa com a letra... Que letra começa, Matheus? Anamel quer responder pra titia, princesa? Anamel? Vamos responder? Você pode ligar o microfone. Então, Matheus começa com essa letrinha que tem um som de... Que é o mesmo de Maria. É a letrinha N. Então, a gente vai pintar a primeira letra do nome do Matheus. Muito bem. Todos já pintaram a primeira letra de nome de todos os coleguinhas aqui que estão medindo a altura? Sim ou não? Dá joinha pra tia, ó. Pintei a primeira letra do Pedro. A primeira letra do nome da Rosana. A primeira letra do nome da Bia. E a primeira letra do nome do Matheus. Nós estamos na página 11 do livro Experiências. Que é o livrinho fininho, em espiral, ó. Página 11. Isso. Conseguiu encontrar a Maria Clara Vieira? E agora a tia vai fazer uma pergunta, ó. Qual é o nome da criança que tem a maior altura? Quem será dessas quatro crianças que é o mais alto aí? Quem sabe me dizer? Gustavo, liga o seu microfone e responde pra tia, Gustavo. Qual é o nome da criança mais alta que aparece aí, Gustavo? Será que é o Matheus? Então, vocês vão pintar o nome do Matheus aqui nesse primeiro quadrinho, ó. Temos aqui a Bia, a Rosana no segundo. O quarto quadrinho é o Matheus, que começa com a letra M. Então, eu vou pintar o nome do Matheus, que é o... Pinto o nominho do Matheus, porque o Matheus é o mais alto dessa turminha de quatro colegas. Conseguiu encontrar a Helena? Isso. E agora, qual será o nome da criança que tem a menor altura? Quem será que tem a menor altura? Enquanto vocês terminam da maior altura, a gente daqui a pouquinho vai pra menor, tá bom? Todos terminaram? Pintaram o nome do Matheus? Dá joinha pra tia, se sim. Se terminaram. Gustavo terminou. Helena conseguiu. Ana Mel. Que bom, Helena. Agora, Alice, o João Paulo está... João, pode responder pra tia, João. João Paulo. João Paulo. Bom dia, meu amor. Fala, Tia Maria. Bom dia, meu amor. Agora, João. Tudo bem, não tem problema não. A mamãe vai ser a sua ajudante, tá aí, tá bom? Você vai olhar pra essas crianças e vai dizer pra tia qual delas você acha a menor criança. João, qual delas é a menorzinha? Aqui tem a letra M. Não, a menor. Ó, a menorzinha. A Bia. A Bia não é isso não. Aqui tem a letrinha B. Então, a gente vai procurar o nome da Bia aqui. E vai colorir o nome da Bia, tá bom? Ó, já temos aqui o nome da Bia, que é a menorzinha de laço. Você vai olhar o nominho dela em cima e tentar procurar aqui embaixo nesses retângulos vermelhinhos. Porque aí você está fazendo um trabalho de detetive. Olha o nome da Bia aqui, como se fosse um caça-palavras, tá bom? E vai colorir pra tia o nome da Bia. Bernardo, Rodrigues, a tia quer que você pegue uma folha. Bernardo, se tiver canetinha em casa ou giz de cera, eu quero que você faça a primeira letrinha do seu nome e mostre pra tia Maria, tá bom? Que é o B, que é a letrinha B. Combinado, Bernardo? Se você quiser fazer com a tinta, também tiver, pode fazer, tá bom? Do jeito que você preferir. Então, crianças, vocês já mediram a altura de vocês? Porque nessa página a gente está trabalhando a altura. A tia Maria mediu a dela aqui, ó. Depois que você mediu a sua altura, o que eu vou fazer com aquele envelope, tia Maria? Eu vou colar o envelope aqui, ó. Onde está escrito minha altura no portfólio. Olha, colei aqui o envelope, onde está escrito minha altura. A mamãe já mediu a sua altura em casa? Quando será que cada um de vocês mede? Qual a altura? E aqui, a gente, ó, depois que mediu a altura, vai colocar o barbante ou a linha da altura dentro do envelope. Porque como nós vimos, essa atividade do portfólio são informações sobre vocês. Lembram? Que tem o nome, que tem a altura. Depois a gente vai ver qual o tamanho da blusa que você usa. A calça, o número do seu sapato. Que número você calça de tênis, sapato ou sandália. Tudo bem? Então, esse envelope de minha altura, vocês vão estar inserindo aqui o barbante ou a linha com a altura que vocês mediram. Tá bom? E quem será o mais alto da nossa turma? Aqui, a gente, na nossa atividade do livro, a gente descobriu que o mais alto é o Matheus. E que a menorzinha é a Bia. Não é? Então, quando nós voltarmos às aulas, a tia O vai pegar o barbante de cada um que está no envelope. E a gente vai fazer o nosso gráfico na sala para ver quem é o mais alto da sala e quem é o menor. Combinado? Tá bom? Em breve. Agora, a gente vai para a nossa página 12, que é o número 1 e o número 2. Página 12. 1 e 2. Vamos lá? Só mudando a página. Lembrando que você depois vai colocar a data, escrever o seu nome. Aqui, nessa página, está muito fácil. Que tamanho você usa? Qual será o tamanho da blusa que você usa? A camiseta, por exemplo, do CCI, quando você vai colocar o seu uniforme. Será que é PP? É M? É G? Qual será o número dela? E o tênis? Qual o número do seu tênis? Qual o número do seu sapato? Aí, isso você vai fazer depois que terminar a aulinha com a mamãe e com o papai, tá bom? E a tia quer que você traça o número também do seu jeitinho. E aqui, qual o tamanho da calça? Tamanho da camiseta, tamanho da calça e o tamanho do tênis. E como a gente está vendo aqui, a gente tem o ícone de portfólio. Então, significa que quando você fizer essa página com o número da sua camiseta, com o número do seu sapato, você vem aqui, ó, para o portfólio, onde está escrito meus números nessa hora que eu falo. Deixa eu ver o número, né? Em cima, né? Tá bom? É porque eu tenho quatro anos aqui. É para escrever o número. Deixa eu ver o número. Eu tenho um pincel. Daqui a pouco você escreve, não? Desliga o microfone pra tia, por favor, meu amor. Helena? Helena. Desliga o microfone. Você ligou o microfone. Desliga o microfone, por favor. Tá bom? Daqui a pouco a tia pede para você ligar novamente, tá? Então, a página 12 do nosso livro Experiências, quando você terminar ela, você vem para o portfólio que você vai realizar também. Qual é o número da sua camiseta e qual é o número do seu tênis, o seu calçado que você utiliza. Combinado? Então, o que nós já fizemos nesse portfólio, tia Maria? Você já colocou o seu nome, você já colocou a sua idade, você já colocou a data do seu aniversário, pegou e fez o seu autorretrato, já colocou aqui, nós já fizemos o retrato da família e quantas pessoas tem na família de cada um, vocês vão fazer também os meus números e depois vão colar o envelope com o tamanho de vocês, porque quando for para a escola, a gente vai fazer uma brincadeira bem legal de que tamanho eu sou e quem é maior ou menor, tá bom? Então, essa aqui vocês vão realizar depois. Vamos aqui para a página 13? Olha a página 13. Todos encontraram a página 13? Eu vou pedir para o Bernardo Rodrigues ligar o microfone dele, tá Bernardo Rodrigues? Porque a tia colocou aqui no nosso quadro alguns personagens. Bernardo, você conhece algum desses personagens? Bernardo Rodrigues, você conhece? Vocês estão conseguindo visualizar alguns personagens aqui na parede? Sim? Ó, a gente tem quem aqui? O primeiro. O primeiro é o Chico? Bento. O segundo é o? Quem é o segundo? Responde para mim. Marina, quem é o segundo personagem? Que aparece aqui que a tia está apontando o dedinho, ó. O que é o Cebolinha? Cebolinha, muito bem. Maria Clara. Maria Clara Vieira. Quem é esse personagem que a tia está apontando? Você conhece ele? Essa personagem? É uma turminha criada pelo Maurício de Souza. Ó, está usando... Você pode olhar no seu livrinho. É uma que usa a blusinha vermelha, ó. A blusinha vermelha. Espera lá. Fala. A Mônica. A Mônica, muito bem. E por último, a gente tem uma aqui que gosta muito de comer. A gente sabe que a Mônica tem o coelhinho dela, o Sansão, que vive brigando com o Cebolinha, não é? E aqui a Magali. Porque a fruta preferida da Magali é a melancia. Então, a nossa outra personagem é a Magali. Então, vocês já conheciam esses personagens aqui da turma da Mônica? Sim ou não? Dá joinha pra tia. Sim. Vocês gostam da turma da Mônica? Gostam? Que bom. E qual será o personagem preferido de vocês? O personagem da turma da Mônica está representado aqui, ó. Em que fase da vida? Está representando diferentes fases aqui da vida deles. No primeiro retângulo, como será que eles estão sendo representados? Responde pra mim, Helena. Eles estão na fase adulta, são crianças ou são bebês? Helena. No primeiro retângulo. Ó. Criança. Criança. Isso. Nessa primeira fase aqui, ó. Eles estão mais bebês. Observam que eles estão, ó. Com o chucalinho. Tem uma que está engatinhando, que é a Mônica. O Cebolinha também. E já no segundo quadrinho, ó. Eles estão um pouquinho maiores. Acredito que tem a idade de vocês. Entre quatro, cinco aninhos. Que são, ó. Crianças. E no último quadrinho aqui, a gente já vê eles na fase adulta, não é? Então, os personagens da Mônica representados em diferentes fases da vida. Bebê. Aqui é a criança. E aqui estão na fase adulta. E agora, o que será? Agora, a tia quer saber qual é o personagem preferido de vocês. Ana Mel, responde pra tia qual é o seu personagem preferido. Desses aqui. A Magali, é a Mônica, é o Cascão ou o Cebolinha? Ana Mel? Você consegue ouvir a tia, meu amor? Aí, você pode ligar o seu microfone e responder. Ou a Aninha pode falar pra mamãe e ela responde. Ah, Mônica, é o personagem preferido. E qual o seu personagem preferido, Helena? Da turma da Mônica? Eu quero a Mônica. Você também gosta da Mônica? Muito bem. E qual o seu preferido, Gustavo? Qual dos personagens? O Cebolinha. E da Maria Clara Vieira. Qual o seu personagem preferido, Maria Clara? Você gosta do Cebolinha, da Mônica, do Cascão? Fálico Bento? Fálico Bento. Fálico Bento. Mônica. A Mônica. A Mônica tá ganhando. E o seu? Obrigada, princesa. E qual o seu personagem preferido, Ana Alice Mel? Qual o seu personagem preferido? A Mônica. A Mônica. A Mônica é a preferência aqui, hein? João. E o seu? João Paulo, JP. Qual o seu personagem preferido? A Cascão. Fala de novo. Ela não escutou? Não. O Cascão? É o Cascão. Muito bem, o Cascão. Muito bom. Obrigada, irmão. E agora falta a Marina dizer pra mim. E o Enzo, Marina? Qual o seu personagem ou personagem preferido? A Magali. A Magali. E o seu, Enzo? Qual o seu personagem preferido? Você gosta do Cascão? O Cascão, do Cebolinha, da Mônica, da Magali ou do Cascão? O Cascão não aparece aqui, não é? Né? Cebolinha. Ah, temos o Cascão também. Cebolinha é o seu preferido? Que legal. Muito bem. Temos o Cascão. Que atividade que eu vou fazer nesse espaço aqui. Esse espaço é todo seu. Vocês acabaram de me dizer? Qual é o personagem preferido de vocês? Então, vocês vão estar, ó, desenhando esse personagem na fase adulta ou na velhice. Então, vocês vão desenhar aqui o seu personagem preferido na fase adulta ou na velhice. Combinado? Isso vocês vão fazer depois que a gente terminar a nossa aulinha, tá bom? Entendido essa tarefinha? Meus ajudantes especiais de casa, mamãe e papai da joinha, dizendo que sim, que não. Entendido? Muito bem, então. Seu personagem preferido na fase adulta ou por minha. Agora, nós vamos, ó, para o outro personagem, o... Abrindo a página, na página 14. Olha a página 14. Aparece um outro personagem. Tem que chorar esse personagem. No outro apareceu o Cascão. Apareceu o Cebolinha. Apareceu a Magali. Na página 13. E apareceu a Mônica. E nessa página, quem sabe? Quem sabe o personagem é esse? Tem alguém com o microfone ligado? Se quiser, por favor, desligar para não dar interferência, tá bom? Aí a tia vai filmando para ligar novamente. Quem sabe me dizer que o personagem é esse que aparece nessa página? Vou chamar a Alice Bell. Ana, pode responder a minha. Seu microfone estava ligado, ó. Ana Bel, você sabe dizer para a tia qual personagem está representado nessa página? Nessa página está representado, ó, o Chico Bento. E você observa que em cada quadrinho, o Chico Bento aparece em fases diferentes da vida dele? No primeiro quadrinho, a gente tem ele bebê. E o que ele está fazendo aqui? Ele está tomando leite materno. Olha, podem olhar no vidrinho de vocês. No segundo, ele já está grandinho. Ele já consegue segurar o copinho com o leite. E agora, na terceira fase, ele está tirando o leite da vaquinha. Então, ele é representado em diferentes fases. Então, nesse primeiro quadrinho, o que será que ele está fazendo? Ele está tomando leite materno, como a gente já viu. No segundo quadrinho, ele também está tomando leite. E eu acredito que ele tenha mais ou menos aí quase um aninho, não é? Que ele está numa cadeirinha alta, ou um aninho e alguns meses. E no terceiro, aparece esse quadrinho aqui, ó. Ele fala bem assim, crescer não é fácil. Ou seja, crescer não é fácil. Porque será que o Chico Bento fala que crescer não é fácil? Alguém sabe dizer para mim? Eu vou pedir para... Vamos ver quem vai. Eu vou apontar aqui para a minha lista. Alguém que começa com uma letra. Eu vou falar o som da letra. E quem for o som dessa letrinha vai ligar o microfone e responder para a tia, tá bom? Olha só o som dessa letrinha. E... Quem na nossa turminha que está aqui, começa com a letrinha E, vai ligar o microfone e responder para mim, ó. E... Quem será? Será que é o Enzo? É o Enzo, Enzo. Liga o microfone, meu amor. No finalzinho da tirinha, onde o Cebolinha, onde o Chico Bento, desculpa, aparece, tirando o leite da vaquinha, ele fala bem assim, que crescer não é fácil. Por que será que crescer não é fácil? Por que? Fala para a tia. Para trabalhar. Porque quando a gente cresce, a gente tem que trabalhar, não é, Enzo? Tem que levantar cedinho, tem hora para fazer tudo. Quando é criança, a gente brinca bastante, claro, que a gente tem responsabilidade. Mas não é tão grande quanto a da fase adulta. Você observa que quando ele cresceu, ele mesmo começou a tirar o leitinho para ele tomar da vaquinha. Está vendo só? Isso mesmo, muito bem. Agora, a tia vai querer que vocês vão lá no início da tirinha, ó. São três espacinhos. Lá em cima aparece o nome Chico Bento. Olha aqui, ó. Chico Bento. Vocês vão pintar para a tia Maria o nome do Chico Bento lá na tirinha. Está aparecendo bem aqui no quadro. E a tia pode escrever novamente aqui para vocês, tá bom? O nome Chico Bento. E a gente vai começar escrevendo com a letrinha C. O nome do Chico Bento começa com C. Depois vem a letrinha H, que é a letrinha que não tem som. Quando eu faço Ch, é a letrinha I. Então, já vão procurando em cima da tirinha. E depois, ó. C. É a letrinha C, que tem o som de C. Chico. E depois a letrinha O. E agora é Bento, que é o som da letrinha B. Vamos fazer também de vermelho. Chico. Bé. A letrinha E de Enzo. Quando eu falo, ó. É a letrinha N, o sonzinho que sai pelo nariz, ó. Bento. Deixa eu escrever desse ladinho aqui. E agora eu tenho o som da letrinha T, ó. Bota a letrinha T, que eu vou estar colocando aqui. E termina com a letrinha O. Então, aqui nós temos o nome do Chico Bento. Quem conseguiu me identificar para a tia Ana Tirinha o nome do Chico Bento? Mostra um livrinho para a tia, se você conseguiu. Conseguiu achar? Aí você coloriu? Mostra para a tia Ana a telinha, para a tia ver. Pode levantar. O Gustavo conseguiu. Alice Meltan. Isso, Gustavo. Justamente. Muito bem, Helena. Muito bem, Enzo. Parabéns aí mesmo. Certinho. Então, a gente também viu hoje a questão de alturas. Que todos nós temos. Com certeza que todos vão ter um nudo. Camiseta diferente. Mas tem uma que vão ser. Não é? Bernardo Rodrigues. Deixa eu te falar com você um pouquinho, amor. Você fez a letrinha para a tia? Pode mostrar? Deixa eu te olhar como ficou. A letrinha do seu nome. Olha, que amém do Chico Bento. Deixa eu te... Olha, muito bem. Levanta um pouquinho mais para a tia ver. Ah, isso. Parabéns, Bernardo. Aí depois você vai fazer um monte de bezinho em volta. Pode recortar também letrinhas do seu nome, tá bom? E lembrando aos pais também, que já podem estar buscando na escola as nossas atividades. Que já estão lá para vocês buscarem, tá bom? A segunda remessa de atividades. E que a gente vai estar utilizando elas também na nossa aula, no nosso dia a dia, tá bom? A gente vai estar falando qual atividade a gente vai estar fazendo. Então, fazendo um resumão da nossa aula de hoje. Nós vimos aqui a página 11. Nós vimos a página 12. E na página 12 você também vai pegar o seu portfólio para realizar a atividade lá. Vimos aqui a página 13, que estava falando de diferentes fases da vida. E a página 14, que também mostrou outro personagem da turma da Mônica, em diferentes fases da vida dele. Viu só que legal? Então, quando terminar a nossa aulinha, você vai continuar realizando essas atividades com tranquilidade, com calma, tá bom? Colocando o nome na página para a tia Maria, que eu sei que vocês já estão super espertos e vão conseguir fazer bem legal. Agora, a gente vai cantar a nossa música de despedida. Tem alguma dúvida? Se tiver mamãe e papai, me envia um e-mail, tá bom? Para eu estar ajudando, combinado? E a aula não termina aqui, né? Continua aí na casa de vocês, tá bom? Então, mãozinha de anjo. Ó. Obrigado, querido Deus, pela manhã que passamos juntos, amanhã voltaremos, amanhã voltaremos com muita alegria, com muita alegria. E não pode deixar o barulhinho do tum-tum. Quero ver se vocês lembram, ó. Olha o barulhinho do tum-tum. Olha o barulhinho do tum-tum. 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 Tum-tum-tum. Tum-tum. Tum-tum. Tum. 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 Tum-tum. 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 Tum-tum-tum. 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 Tum. Tum. É isso, crianças. Não deixem de continuar fazendo as tarefinhas em casa, de brincar e se divertir. Ai, a tia quer mandar beijos especiais para os nossos amiguinhos que vão ver essa aula depois, ó. Beijos para Alice Muniz, para o Bernardo Vieira, para a Giovana Torre, Giovana Miranda, para o Heitor de França, para o João Miguel, a Maria Clara Pereira, a Maria... E a... São as coleguinhas que não... E a Maria Clara Alves Marinho, ó. Beijos para vocês que não puderam estar conosco nessa aula de hoje, mas eu tenho certeza que vão assistir a gravação. E vocês aí também mandem beijos para eles, ó. Porque a gente está com saudade de todos e... Coraçõezinhos, né? Porque vocês moram aqui dentro, tá bom? Até amanhã, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Até amanhã. Tchau, Maria. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.